Romário treina forte e até arrisca chutes com a perna direita machucada. O jogador que há três dias não conseguia treinar com a seleção na França, está confiante numa recuperação rápida. Romário foi bem cedo para a clínica do fisioterapeuta Nilton Petroni, o filé. Ele fez uma sessão de hidroginástica e depois participou de um treinamento especial com bola. Romário deu um show de equilíbrio. À tarde, o atacante repetiu os exercícios, arriscou vários chutes e não sentiu nada na panturrilha da perna direita. Romário garantiu que volta a jogar no dia do segundo jogo do Brasil na Copa. Eu vou tentar fazer o máximo possível para até no máximo dia 16 eu voltar a jogar pelo fernal.